Perdi mais uma vez Agora quero prosseguir em paz Tanto que falei, lutei, mas obrigar Jamais fazer o que eu fiz Nem adianta contar Tudo de bom pra você Eu desejo o porquê Sei perder e ganhar, mas eu perdi Perdi mais uma vez Agora quero prosseguir em paz Tanto que falei, lutei, mas obrigar Jamais fazer o que eu fiz Nem adianta contar Tudo de bom pra você Eu desejo o porquê Sei perder e ganhar Felicidade Eu vou me livrar da tristeza Com toda certeza o dia Ela pode ter fim Vem Vem Obrigado 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 Obrigado